Olá a todos! Como é que isso vai? Vamos direto-se ao assunto? Vamos! Sabem o que é que é isto? Exato! É o cérebro da Margarida Rebelo Pinto em Hora de Ponta. A Margarida Rebelo Pinto esteve na RTP a dar uma entrevista a propósito do seu novo livro Há sempre uma primeira vez. Só isso já era meio caminho andado para ter a tarde estragada, mas a coisa ficou pior quando a escritora decidiu começar a dissertar sobre o país. Ora, escutem! Eu fico profundamente triste enquanto sida na portuguesa e fico profundamente triste em ver este tipo de manifestações. Exato! Claro que sim, Margarida! Partilhamos todo o seu ponto de vista, de resto fica triste e ficamos todos porque no fundo as pessoas estão desesperadas porque não conseguem viver com estas medidas de austeridade extremas não vêem uma luz ao fundo do túnel, é o desespero normal e sentem que têm de se manifestar. Não é isso, Margarida? É com isso que fica triste, não é? Demonstram falta de civismo das pessoas que vão interromper e tentar perturbar o trabalho daqueles que neste momento governam o país. Ah, ok! Tinha-me esquecido que estava a falar com um saco de brita. Oh, Margarida, eu vou-lhe explicar devagarinho porque, como você diz e bem, há sempre uma primeira vez. E esta vai ser a sua primeira vez a perceber um raciocínio lógico. Aqueles que tentam governar este país é que estão a interromper e a tentar perturbar o futuro daqueles que neste momento estão a tentar sobreviver. É bom que as pessoas não tenham memória curta e percebam que nós não chegámos aqui para casa e que não é este governo o responsável pela ultra-precária situação económica que ela vive neste momento. Não, não, Margarida, as pessoas não têm memória curta. As pessoas até têm boa memória e esse é que vai ser o seu problema, senão amanhã esta entrevista estava esquecida. Já tenho manifestado, enquanto cidadã, a minha... alguma repulsa e alguma pena que isto aconteça. Oh, Margarida, nós também temos vergonha e repulsa enquanto portugueses que você tenha nascido cá, mas agora resta-nos muito pouco a não ser lidar com isso da melhor maneira. Repara-me uma coisa, eu acho que quando há uma situação grave, o que é importante e o que é inteligente é escolher as soluções de mal menor. Pois, isso é muito fácil de dizer da boca para fora, mas agora você já nasciu cá e no seu caso o conceito de mal menor já deixou de existir, percebe? Eu, como todos os cidadãos, também tive cortes, toda a gente teve cortes. Sim, 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 mas isso nota-se. E o mais acentuado foi na inteligência, mas temos de ser fortes e acreditar no futuro. Mas sabe que os cortes mais graves são em pessoas que nem sequer podem comprar os medicamentos, que fazem com que o corpinho delas funcione e depois, se não tomarem os medicamentos, fazem aquela coisa muito chata que é falecer. E olhe que há sempre uma primeira vez para falecer, mas dificilmente se consegue uma segunda. Todos ganhamos menos e todos temos que aprender a ganhar menos. Exato, mas quem falece não consegue aprender a viver com menos, até porque faleceu. Não é com esta atitude de treinador de bancada, que é uma coisa muito típica dos portugueses, ir para lá e mandar vir que as coisas se resolvem, pensar, agora temos lá estes governantes, vamos confiar neles, vamos ver o que é que acontece. Pois, isso é que não podemos, porque já vimos que dá merda, percebe Margarida? Merda. Sabe o que é merda? É o que dá a confiar em quem lá está. Sabe como é que fica quem confia em quem lá está? Na merda. Sabe o que come quem confia em quem lá está? Merda. Enfim, eu acho que já percebeu o raciocínio. Eu acho que é uma falta de responsabilidade civil e uma falta de memória e, portanto, neste caso, uma falta de inteligência, este tipo de manifestações. Ah não, nisso estamos de acordo. Eu proponho, antes que se faça uma manifestação à sua porta, onde é que mora? Não moro longe da Assembleia da República. Então pronto, melhor ainda. Fica tudo em caminho e não se tem de estacionar o carro duas vezes. Mas fale mais, Margarida, fale mais um bocadinho, porque tudo o que sai da sua boca são esmeraldas. Por exemplo, toda a gente ficou muito chocada com as taxas moderadoras dos hospitais. Eu acho muito bem que sejam aplicadas as taxas moderadoras dos hospitais, são máquinas muito grandes e, portanto, precisam de as aplicar, não é? Esta coisa de ir ali e usar tudo, todos os serviços e mais alguns e nem sequer estar disposto a pagar, não é? Olha que pagam, e até pagam com um tubo de vaselina ao lado, chama-se impostos, não sei se já ouviu falar. Por exemplo, veja este exemplo. Não, não vejo, Margarida, porque você cansa-me muito e eu ainda tenho de ir fazer uma empada com o seu livro novo, tá? Adeus, as melhoras e até breve.